Olá gente bonita! Tem coisa melhor do que ver ex brigando por você? Eu amo ver o parquinho em chamas e a Jordan Craig aparentemente também, ela é simplesmente a ex do Tyga e do Tristan Thompson. Guarda essa informação, tudo começou quando ela postou umas fotos de biquíni no Instagram, cheia das segundas intenções que mexeram tanto com o psicológico do Tristan que ele logo tratou de ativar seu peito de pombo pra afastar o Tyga dessa história. Se esses nomes são familiares pra você, eles são mesmo e a gente vai explicar esse trelelê que envolve a ex de todo mundo, a Jordan, o Tristan, o Tyga e claro, nosso clã Kardashian. Se envolva também e deixe o seu like e se inscreva, tuto pal! Tristan Thompson, o maior chernobói que já apareceu nesse canal, não dá uma bola dentro quando o assunto é compromisso, aliás, ele pode ser o embaixador dos embaixadores da sociedade dos chernobóis. Ele teve a cara de pau de entrar num relacionamento sério com a Khloe Kardashian enquanto Jordan Craig estava grávida de 5 meses do filho com ele. E apenas um ano depois do nascimento do menino, o pequeno Prince Thompson, Khloe deu à luz a True Thompson, segunda filha de Tristan. Ô menino, sossega essa salsicha pelo amor! Lógico, não é segredo pra ninguém que ele foi um péssimo namorado, tanto pra Jordan quanto pra Khloe, que nesse caso é a fada injusta e a injustiçada, que ajudou a trair e também foi traída. Com esse histórico do Tristan, a gente só lamenta pela Khloe em ser ingênua, a ponto de acreditar que seria diferente. Um conselho pra Khloe, o pior disso tudo é que, como um chernobói que honra o seu título, ele não se contenta em apenas acabar com a felicidade das moças, como também continuar metendo o bedelho. Isso porque Tristan não tá sabendo lidar com o fato de que outros homens possam se interessar pelas ex, e Jordan que o diga, foi só ela postar as tais fotos de biquíni no Instagram para que o doido do outro ex-namorado viesse igual cachorro, porque sim, minhas fadas e fados deste canal, o Tyga também tá nessa história! Aquele menino franzino, que sonhava em ser um rapper famoso, mas que ainda busca esse sonho. Ele mesmo. Analisando a vida amorosa do menino Tyga, dá pra gente ver que ela é bem parecida com a do Tristan. Tyga também largou a mãe de seu primeiro filho, Dona Black Chyna, pra correr atrás de outro rabo de saia, mas não é qualquer rabo de saia não, porque ele foi correr pra nossa pobre menina rica Cristal Beiçudo, que só desses apelidos eu nem preciso citar o nome, mas que você pode conferir mais nos vídeos que estão aqui nos cards. Parece mais é que o Tyga e o Tristan estão competindo pra ver quem é mais radioativo e que nojo! O que faltava pra exceder os níveis de radioatividade é os dois brigando pela mesma ex, a Jordan Craig. Dizem até que o Tyga já foi casado de papel passado com a moça, de acordo com o TMZ, eles se casaram em 2010, quando Tyga tinha 20 anos e Jordan 18. Mas é claro que esse matrimônio não durou muito, já que se separaram um mês depois. Um mês! Mas vamos voltar ao que interessa, as fotos de biquíni, porque foram elas que tiraram o sono de Tristan e Tyga. Enquanto o rapper estava dando coraçãozinho loucamente em cada foto que a Jordan postava de biquíni, Thompson ficou putinho pra cima do Tyga. De acordo com o portal Hollywood Life, Tristan só estava preocupado e tentando proteger a Jordan de pessoas ruins e lobos em pele de cordeiro, uma indireta bem direta pro Tyga. Aí depois, cês falam que é a gente aqui no canal que coloca lenha na fogueira, desde quando o Tristan Thompson é alguém com boas intenções. Por outro lado, eu também ficaria preocupado se alguém como Tyga estivesse mandando mensagem no privado. O Hollywood Gossip, por exemplo, falou que Tyga é tão bom artista, só que não, que tenta a todo custo alavancar a carreira se envolvendo com famosas. Eu não irei me surpreender em nada se o próximo alvo dele for a Wendy Williams. Assim, pra falar a verdade, eu ficaria chocado. Ai, que ranço desse homem! Eu acho que o cara tá mesmo é desesperado pra achar outra mulher que sirva de trampolim para sua tão esperada fama, porque se ele for depender do talento que ele diz que tem, vai morrer tentando. Enfim, Tristan e Tyga tem que se esforçar muito pra fazer o mínimo, que nesse caso é fazer o papel de pai, ao invés de ficar arranjando trelelê no Instagram. E como diz a própria Wendy Williams, nesse bololô todo, eu só sinto pena é das crianças. E antes que comece outro barraco, aproveita e me fala aí o que você acha dessa safadeza do Tristan Thompson e do Tyga, por causa das fotos da ex deles, a Jordan Craig. Quem é pior nesse caso, Tristan ou Tyga? Como você acha que tudo isso vai acabar? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente tentar controlar a radioatividade desses Chernoboys! E se gostou, compartilha esse vídeo com as amigas, viu? Vou cobrar! Também dê uma dedada no botão do like e se inscreva também! Para de fazer a doida hein! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau! Eu amo vocês, tá bom? Eu tô nervoso!